Bom, boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes, parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras, aos empresários e empresárias, representantes de diversas entidades de representação empresarial e de classe aqui presentes, eu queria cumprimentar a todos e todas, cumprimentando os integrantes dessa mesa de abertura, o presidente da nossa comissão de finança e tributação, deputado Cláudio Puti, o senador José Pimentel, que é o nosso decano da frente parlamentar, Pimentel, nessas alturas, nós tínhamos aqui três parlamentares que sempre cumpriram um papel importantíssimo no debate da micro e pequena empresa com muitos anos de legislatura, o Pimentel, o Luiz Carlos Raul, que agora é secretário das finanças lá no Paraná e o Carlos Meles, que hoje é secretário no governo do estado de Minas, em Minas Gerais. Felizmente, o Pimentel permanece aqui conosco nessa luta. Eu queria saudar o deputado Guilherme Campos, saudar o deputado Mendes Tami e, ao saudar o Tarcísio, da Comicro, o Valdir, da Fenacom e o Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, eu queria aqui agradecer o apoio inestimável que essas três entidades e instituições emprestam ao debate da micro e pequena empresa. E eu vou também tomar liberdade aqui, Cláudio, acho que nós podemos também, estava prevista a participação inicial na mesa, chegou agora o Cláudio Vinhatti, que foi presidente da Frente no ano passado, e até o início desse ano era o presidente da Frente, eu tenho a honra de receber a presidência da Frente no início desse ano. Eu vou colocar rapidamente aqui o que a gente produziu até o presente momento, em que pé estamos, tentar repassar para os senhores e para as senhoras em que pé está a negociação em torno da aprovação do projeto. Primeiro, a gênese do projeto 591. A Frente Parlamentar Mista tem sido, junto com as entidades de representação e apoio empresarial, a grande protagonista no debate junto ao governo federal e junto aos governos estaduais e governos municipais, dessa verdadeira revolução que foi a lei geral da micro e da pequena empresa. Então, ao longo da história, essa produção legislativa tem sido produzida desta forma. E, quando da votação da Lei Complementar 123, em dezembro de 2006, podemos afirmar que ela representou uma revolução e o início de uma grande reforma tributária, que pode, inclusive, servir de exemplo a outros segmentos da economia. Porém, como toda lei, o tempo mostra que são necessários aperfeiçoamentos. E a própria Lei Complementar 123, só na legislatura passada, sofreu três aperfeiçoamentos. Sofreu três processos de aperfeiçoamentos que votamos na legislatura passada. E, ao fim da legislatura passada, produzimos a proposta para o quarto aperfeiçoamento da Lei Complementar 123. Iniciou esse processo com um seminário nos moldes desse, organizado pelas mesmas instituições que organizaram esse aqui, no primeiro semestre do ano passado. E, fruto desse seminário, que colheu sugestões de representações empresariais, de parlamentares, enfim, de todos os segmentos da sociedade que acorreram naquele seminário, em agosto de 2008, a frente parlamentar mista da micro e pequena empresa protocolou o ProRet Lei Complementar 591 de 2010, encabeçado, na época, pelo nosso companheiro Cláudio Vignatti e mais 13 outros companheiros, deputados e deputadas de vários partidos integrantes da frente. Como era um ano eleitoral, o debate ficou congelado, digamos assim, até o fim do processo eleitoral. Retomamos esse debate em dezembro do ano passado e chegamos a votar regime de urgência, requerimento de urgência para a matéria ser apreciado no plenário da Casa. Entretanto, como o processo eleitoral renovou boa parte dos governos estaduais, nós não conseguimos, na época, produzir uma negociação, digamos assim, positiva com o Conselho Fazendário Nacional. Havia muitas dúvidas e o próprio governo federal também queria discutir alguns elementos. Então, como a frente parlamentar sempre trabalhou dentro da ideia de que é melhor um bom acordo do que um confronto, até porque o confronto, em matéria dessa natureza, não leva a nada, acaba ou gerando um veto ou acaba gerando um impasse na votação, nós optamos por não votar o projeto de lei o ano passado e retomar as negociações a partir desse ano. Iniciado o ano de 2010, a frente parlamentar primeiro tratou de se reorganizar e, logo a seguir, solicitamos o desarquivamento do projeto de lei. São seis deputados dos 14 que assinavam originalmente o projeto, que estão remanescentes. Então, os seis deputados assinamos o desarquivamento do projeto de lei, porque ele havia sido arquivado, à medida que não foi apreciado na legislatura passada. O projeto de lei foi desarquivado, tramita nesse momento na Casa, passou já pela Comissão de Agricultura, passou já pela Comissão de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, está nesse momento na Comissão de Finanças e Tributação, deveria seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, nós estamos trabalhando para produzir um acordo de votação diretamente do plenário, abreviando a tramitação nas duas comissões remanescentes. Como já temos a urgência votada, é possível levar direto ao plenário. Neste momento, o que impede que ele seja colocado em votação essa semana, por exemplo, que era o nosso desejo? Há um outro projeto de lei que está trancando a pauta, por estar em urgência constitucional, que é o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Ensino Técnico, também importantíssimo para o país. Todos acompanham esse debate da necessidade e das deficiências que têm determinados segmentos da economia na contratação de mão de obra qualificada, especializada por um conjunto de questões. Então, o Brasil também precisa constituir um Programa Nacional de Ensino Técnico para fazer frente a esse momento de crescimento econômico e para que a gente possa ter um crescimento econômico sustentável. Não é só investimento na infraestrutura, não é só superarmos os entraves, eventualmente, dos custos da tributação, também há questões dessa natureza, como a necessidade de um Programa Nacional de Ensino Técnico. Então, esse projeto de lei, no momento, ele tranca a pauta. No jargão legislativo, para quem não está acostumado com essas terminologias, esse projeto, como ele tem urgência constitucional, ele tem que ser votado primeiro, enquanto ele não for votado, as matérias seguintes não podem ser apreciadas. Então, nesse momento, nós estamos já em tratativas com o Colégio de Líderes da Casa e com o governo, para a gente produzir um acordo que marque a data de votação do projeto de lei, que eu não recordo o número agora, que trata do Programa Nacional de Ensino Técnico e, logo a seguir, votarmos também o projeto de lei complementar 591. Então, precisamos produzir esse acordo, acredito que não terá dificuldade para produzir, talvez a gente possa votar esta matéria na semana que vem, se a gente conseguir produzir esse acordo e dá para, inclusive, votar no mesmo dia, se a coisa andar bem. Então, primeiro, eu queria colocar isso. Agora, o seminário de hoje, para nós é importantíssimo, porque a representatividade que está aqui, de várias entidades de representação e apoio empresarial do Brasil afora, ela é importantíssima, porque mostra para a Casa Legislativa, a mobilização e o desejo que os pequenos negócios têm de que essa matéria seja votada. Eu queria, inclusive, tomar a liberdade aqui já de propor um encaminhamento para o nosso seminário. Assim que a gente termina aqui, nós podíamos combinar que as pessoas se dirijam às galerias do plenário e os deputados, membros e deputadas, integrantes da frente parlamentar podem usar a palavra no plenário, registrar que estamos aqui com a representação dos micro, pequenos empresários de todo o Brasil que estão aqui se mobilizando pela aprovação do projeto Lei 591. Então, eu queria já propor esse encaminhamento. Eu acho que se os senhores e senhoras tiverem essa disposição de permanecerem lá nas galerias por alguns minutos, vários parlamentares podem fazer o uso da palavra, fazer esse registro. e isso é importante para que o colégio de líderes, para que o governo veja que há essa mobilização.